Tá gravando? Tá, rapaz, tá uma mudança, uma bagulhada. Ó, descemos leve. Agora vou, já apresentei a casa nova, vou apresentar a casa velha, né? Ou casa antiga, ou casa antiga velha, ou desculpa. Isso aqui é a garagem, né, gente? Cabia dois carrinhos tranquilos, né? Mas vamos subir. Cabia, né? Ah, minha arvininha. Cara, como é que eu vou carregar isso pra lá, mané? Cheio, ó. Tá carregada. Vamos ver. Aqui é a nossa entrada, já tirei as bagulhas de lá, né? Tem mais coisa pra levar, isso aí só depois. Aqui é uma entradinha, que a gente colocava o sapato aqui. Aí aqui a gente só deixou as pesadas, ó. A mesa, o aparador, o sofá não vai. O rec, eu já dei uma desmontada. Isso aí vai ficar, tem que recolher aquela coisa da moto ali. E aqui é a sala. Você falou aí que vai ficar não, tá? Você falou aí que vai ficar não. Esqueceu do... Do quadro. Do quadro. Aqui é a sala. Falei que a casa era pequena. O banheiro. O banheiro é bonzinho, mas é pequeno também. O quarto, tudo que a gente vai carregar agora, eu joguei no quarto. Tá essa zona aqui, ó. Isso tudo depois, já deu umas 15 viagens de carro. Isso tudo não vai na viagem não, que eu tenho medo de quebrar e levar com mais tranquilidade. Agora vocês vão ver uma área. Aqui é a cozinha, pera aí, pera aí, pera aí. Aqui, agora é a cozinha. A cozinha, ó, tá bagunçada pra caramba também. Eu tenho esse lustro, eu vou levar. Esse lustro eu quero levar. Tem que levar o micro-onda também. É. Aí a cozinha, ó. A cozinha era bacana, que a gente tinha planejado ela. Tá tudo integrado, isso aqui a gente vai, a gente vai deixar, porque tá tudo já no esqueminha aí. Pô, vou falar. A cozinha é bacaninha, mas menor que a outra. Vocês vão ter uma área agora, que essa área aqui teve história, entendeu? Teve mudanças, a gente fez o entretenimento de vocês nessa área. E vamos se despedir, né? Dessa casa aqui, que foi uma bela história dessa casa. Chorando, amiga. Olha a nossa sala de jogos, totalmente desmontada. Aqui ficava a mesa, que o Miguel jogava. E aqui ficava o videogame que eu jogava. E aqui a nossa chroma key, né? Que depois que eu fiz, eu quase não pude fazer por causa das crianças, né? Mas cheguei a usar algumas vezes o chroma key. Ó, deram até uma pancada aqui. Tem as coisinhas da Cintia ali. Isso aqui é a nossa sala de jogos, né? Infelizmente. E a minha pequena geladeira, que eu tive que botar aqui, porque não coube na... Eu comprei uma geladeira que não cabia na cozinha. É. Aí agora, porque a geladeira ficava naquele canto lá, ó. Aquele nicho lá. A anterior. Essa aqui é grande demais. Aí, vem aqui. Tem mais bagulho também, tá tudo zoneado. Que é a lavanderia, né? A máquina de lavar tá lá no fundo, também não vai. E aqui, meus queridos, ó. Aqui, é... Isso aqui tava tão bonito. A gente colocou a arvorezinha. Sabe? Ó, dá pra ver, ó. Tem um ursinho, tem um macaquinho, mas as crianças arrancaram tudo. A parte de cima eles não conseguiram arrancar, ó. Aqui era o quarto das crianças, tá vendo? Até que o vazio parece até um pouco maior, né? É, mas é muito pequeno. Só dava só a caminha deles ali. O lá que ficava na parte de baixo. Dá uma... Não, pra vocês. É... Um vazio pequeno pra duas crianças, tá pagando pra... Entendeu? Mas, pô, é um visual aqui, ali fora, ó. Você olha ali fora. O sol amanhecendo, é bonito. Aí tem aquela areazinha aqui, ó. O girassol. Ó o girassol. O girassol. Tá crescendo aí. Eu acho que ela foi a única criança que ganhou o girassol na escola e vai crescer. E aqui é a areazinha, rapaz. A gente fica aqui, a criança brinca um pouco. A única área que eu tinha pra brincar aí em cima. E aqui é a área onde eu fazia... Você é o clássico, eu não queria ver. Não, aqui é onde eu fazia... Ai. Aqui, ó, minha... Meu armário de ferramenta, eu tirei tudo já, desmontei. É aqui onde a gente fazia os projetinhos, entendeu? Ai, gente, coisa boa. Aqui os aparelhos da mulher, bicicleta ali. Aqui é onde eu fazia... Tá tudo sujo. Uma lavada boa. Aqui é onde eu fazia as observações do céu. Entendeu? Eu falava que era o centro de observação astronômica. Por isso eu não botei telhado. Né? E aqui eu botei até umas pipas por aqui, né? Eu testava por aqui, né, amigo? Eu testava, quando eu andava por aí... Eu testava aqui, ó. Botava as fifas aqui, ó. Olha o balão lá, amigo. Cadê? É aqueles balões de ar. É. De ar, ar, ar. Aqueles balões de ar. Ou então é o ovo. É o ovo! É o ovo! É o objeto voador. Agora mesmo, olha. Então, meus queridos, é isso aí. Ah, ainda tem aqui ainda, ó. Aqui é onde eu guardo as bagulhadas. Nem abre, Miguel. Nem abre que eles vão se assustar. Isso aqui é uma invenção minha, ó. É, na realidade, assim, não é invenção minha. Mas foi uma das coisas que eu fiz e deu super certo, ó. Tem no canal aí. Entendeu? Tem no canal aí. É muito, ó, madeirinha com pedacinho de cano. Você, ó, não precisa comprar esse suporte. Tá aí há anos, funciona muito bem. Então é isso, Miguel. Estamos se despedindo da casa. Tem que montar lá agora pra fazer novos projetos. Exatamente. Eu acho que agora vai dar. Tem que dar mais uma lixada aqui. É isso. Então é isso aí. Vamos se despedir? Vamos, cara. Agora não tem despedido. Foi uma mudança agora, ó. Tá doido, hein, ô? Tá doido. Tá cansado? Nem começou ainda, tá cansado? Quantas viagens já deu? Mais? Mais. Com Deus, até a próxima. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É isso aí. Um beijão pra vocês. Uma boa tarde, bom dia, boa noite. Dependendo da noite que vocês estão vendo esse vídeo.